A rodovia deve assinar o contrato em fevereiro do ano que vem. O resultado deve ser publicado no dia 9 de dezembro. O leilão será para a concessão do trecho de 439 quilômetros da BR-262 entre Uberaba, no Triângulo Mineiro, e Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Até agora, foram recebidas duas propostas de empresas que não administram nenhuma concessão de rodovia federal no Brasil. A empresa vencedora terá que investir R$ 8 bilhões durante 30 anos para melhorias na BR-262, conhecida como Rota do Zebu. A exigência é a duplicação de 44 quilômetros de rodovia, implantação de 168 quilômetros de faixas adicionais e de aproximadamente 3 quilômetros de vias marginais. Aqui na nossa região centro-oeste de Minas, a BR-262 será duplicada em 44 quilômetros de Nova Serrana a Bom Despacho. Também haverá a implantação de uma praça de pedágio em Nova Serrana. O valor inicial da tarifa será de R$ 9,37. A previsão do governo federal é de que o resultado seja publicado no Diário Oficial da União no dia 9 de dezembro. O cronograma prevê que o contrato de concessão seja assinado em 11 de fevereiro do ano que vem. Atualmente, a administração da rodovia é feita pela concessionária Concebra, controlada pela Triunfo. Em 2020, a empresa pediu a exoneração do contrato. A Justiça Federal determinou que a Triunfo continue com a prestação de serviços de manutenção, conservação, operação e monitoramento das rodovias até o início da nova empresa.